Você sabe quais os danos causados a uma criança que não é ouvida? Peraí, você não tá entendendo nada, né? Eu sou o Michel Silva em miniatura e vou chamar meu pai pra explicar melhor pra vocês. Então, cheguei, psicanalista Michel Silva, super sincero. Hoje, com essa pergunta e resposta, eu te pergunto, deixa você pensar e depois venho com a resposta. Você sabe quais são os danos causados a uma criança que não é ouvida? Você começou a assistir esse vídeo com a minha miniatura, Misael Silva Brasil. Pra quê? Pra você entender aquela frase que eu sempre falo nas minhas aulas. O adulto é filho da criança. Porque 90% dos nossos bloqueios, que nós trazemos emocionais, medos, gostos, vontades, desejos, 90% nós trazemos dos nossos pais, dos nossos modelos. Diariamente, eu respondo pessoas no YouTube, no Instagram e até mesmo nos consultórios. Pessoas que tomam atitudes, pessoas que fazem coisas que quando a gente mostra, quando mostramos através, na luz da psicanálise, são atos, desejos, falhas e muitas vezes situações que eles repetem inconscientemente dos seus pais. Por isso, a importância de ouvir uma criança. Porque hoje, o que nós temos de mais importante é o nosso tempo. E o tempo hoje está escasso. As pessoas vivem diretamente sobre a influência das tecnologias, a influência da internet e a influência dos eletrônicos. Não podemos negar isso. Mas isso tem causado uma ansiedade tão grande nas crianças, danos tão grandes nas crianças, que até os adultos não entendem isso. Foi feita uma pesquisa de crianças que mexem em smartphone, em jogos eletrônicos, videogames. A abstinência, aquele período que se tira esses eletrônicos, é pior do que a abstinência do viciado em cocaína. Eles ficam irritados, eles ficam agressivos, eles ficam deprimidos pela falta dos eletrônicos. Só que os eletrônicos, eles vieram para substituir os pais. E os pais não percebem isso. Hoje, nós, terapeutas, educadores, professores, pedagogos, psicopedagogos, nós falamos que os celulares são as babás eletrônicas. Hoje, o pai não consegue mais, por causa de tantas coisas que tem no mundo, a economia, a inflação, tudo isso, tem que trabalhar muito, não consegue dar a atenção que um filho merece. E esses danos vão aparecendo. Nunca se viu na história crianças tão ansiosas. Esses dias eu estava na minha sala de aula, numa turma de sétimo ano, adolescentes, pré-adolescentes, 12, 13, 11 anos. E quando eu cheguei na sala, era 3h40 da tarde. Não foi uma, duas. Foram sete crianças. Professor, eu estou com fome. Aí eu perguntei, vocês não almoçaram? O que aconteceu? E elas falaram, não, professor, nós almoçamos, era 11h30, para pegar o escolar e vir para a escola. E agora, no intervalo, teve um leite com banana e aveia. E elas falaram que estavam com fome. Se fosse uma só, eu até ouvi, mas nem da importância. Mas foram sete crianças. E eu parei para pensar, comecei a conversar com elas. Mas por que elas estavam com fome? Já tinham um período sem comer, mas não só isso. Hoje, o tão mexer, o tão se importar, o tão olhar para os eletrônicos, faz com que as crianças ficam ansiosas. E essa ansiedade traz fome. E eu conversei, consegui conversar lá com a direção e conseguimos resolver esse problema. Mas eu tive um olhar. Eu parei para ouvir. Elas estavam com dor de cabeça. Elas estavam com fome. Por quê? Por causa da ansiedade. Hoje, a ansiedade tem tomado conta das crianças. E a ansiedade não tratada vira uma depressão. E nunca se viu na história tanto suicídio infantil. Adolescentes. Jovens tirando a sua vida. Então, o dano de não ouvir uma criança, já começa nisso. Ansiedade e depressão. Fora outras coisas que vão se desenvolvendo. Síndrome do pânico, egoísmo, fobia social, não sabem conversar com outras crianças. E tem mais. A vida adulta. Na vida adulta, vira um homem que não sabe ouvir. Quando vai manter relacionamentos, seja afetivos, seja de amizade, seja no trabalho, não consegue ouvir ninguém. Por quê? Porque não foi ouvido na criança. Quando a fase da criança. Então, é muito importante você, terapeuta, você, psicanalista, você, pai, mãe, você, responsável, parar para ouvir as crianças. Eu... Não é que eu fico chateado que hoje eu quase não me chateio com nada. Tem poucas coisas que me chateiam hoje. O que mais me chateia às vezes é não ver o pix cair. Fora disso, não me chateia. Mas existe psicanalista e terapeuta que diz que criança não faz feedback. Que não gosta de atender criança. Criança faz feedback sim. Só que a criança precisa ver em você que você está dando atenção para ela. A atenção é tudo. Hoje o que você tem de mais importante é o seu tempo, é a sua atenção. Então nós temos que entender que a criança que não é ouvida, ela vai crescer e vai virar um adulto que não sabe ouvir. Não sabe ouvir conselhos, não sabe ouvir críticas, não sabe ouvir muitas vezes, uma correção. Não vai saber. E não vai conseguir parar em local nenhum. Qualquer área que ela for, como ela não foi ouvida, não sabe ouvir, ela vai ficar procurando, procurando o que fazer e não vai encontrar em lugar nenhum. Porque a criança que está dentro dela não foi ouvida. É preciso fazer um trabalho terapêutico. Um trabalho psicanalítico. Para que essa pessoa possa entender que ela não foi ouvida na criança. Vai dar um pouco mais de trabalho na fase adulta. Mas ela consegue ser ouvida. Atenção psicanalista, atenção terapeutas. Viva o sonho do seu paciente. Sonhe o sonho dele. Ele precisa entender e perceber que você está ali para ouvi-lo. Por mais que ele não foi ouvido na criança, quando era criança, agora ele tem uma pessoa que se importe com ele. Que está preocupado em ouvir os traumas, as angústias, os desejos recalcados. É você, psicanalista. É você, terapeuta. Então, quando uma criança não é ouvida, ela vem na adolescência, na juventude, e vira um adulto com sérios e transtornos muito ruins para a vida dela. Vai interferir na vida social, na vida profissional, nos relacionamentos interpessoais. Então, aprenda a ouvir mais as crianças. E você que já é adulto, aprenda a ouvir essa criança interior que está dentro de você. E lembre-se, o adulto é filho da criança. Gostou do vídeo? Comente aí. Deixe o seu like. Não gostou do vídeo? Comente também. Fale mal do vídeo. Mas fale. Compartilhe com mais de cinco pessoas. Você que tem amigo terapeuta, você que tem amigo psicanalista, você que tem amigos que são pais, e você percebe que eles não param para ouvir os seus filhos, compartilhe também. Deixe seu comentário. Deixe aqui também opinião de temas para que nós possamos estar explicando, falando e te respondendo através desse YouTube e desse quadro psicanalista super sincero. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Tchau. Tchau.